Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Seguimos aí nessas duas semanas que a gente separou para falar bastante sobre opções. Já fizemos dois vídeos, essa semana sai mais dois vídeos e além disso a gente tem também as três lives, né? Terça, quarta e quinta dessa semana, às sete e meia da noite. E hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que as pessoas às vezes não sabem que existe, mas que você consegue fazer. É claro que dá um certo trabalho, mas você consegue comprar uma ação sem ter a ação, isso via opções. E você vai ver isso como fazer nesse vídeo de hoje. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, aquele aviso rápido antes de a gente começar o vídeo. Na descrição do vídeo você tem ali para você se inscrever na landing page do nosso curso aí, do nosso workshop. Esse gratuitozinho que a gente vai fazer agora, três lives seguidas junto eu e Marcelo Meurer, que é o estrategista-chefe aqui de opções da Checkmate. Então não percam aí, sete e meia da noite, terça, quarta e quinta. Vai ser bem legal para você aprender sobre opções. Bom, vamos entrar já no vídeo de hoje e como eu sempre gosto de falar, o vídeo de hoje, a gente vai mostrar como você pode comprar uma ação sem ter uma ação. Vocês já devem saber, baseado em opções, que uma opção call é uma opção que te dá o direito de comprar uma determinada ação. E uma opção put é uma opção que te dá o direito de vender uma determinada ação. Então se você acredita, por exemplo, que a bolsa vai cair, você pode comprar uma put que você acredita que ela vai cair. E se você operar o mercado achando que ela vai subir, você compra uma call. Então a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte. Ah, então se eu quero comprar uma ação, mas eu não tenho dinheiro. Vamos imaginar assim, eu acho que a bolsa vai subir brasileira. Então o Ibovespa vai subir e o ETF, o BOVA11 vai subir. Então se eu quiser comprar sem ter o dinheiro para comprar a BOVA11, eu vou lá e compro a opção de BOVA11. Pronto, essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. Só que quando você compra o ETF de BOVA11, você ganha dinheiro se ele subir e você perde dinheiro se ele cair. Hoje o ETF de BOVA11 aqui, quando eu estou gravando, está em torno de R$122,55. Então se você comprasse sem ETF, você gastaria R$12.250, por exemplo. E se subisse, você ganharia dinheiro. E se caísse, você perderia dinheiro. Se você vendesse ele a R$110, por exemplo, você perderia porque ele valeria R$11.000, igual qualquer ação. Se você compra uma ação e ela cai, você perde dinheiro. Na hora que você compra uma call, que seria você só comprar a opção de compra, se ela cair, você não perde o dinheiro. Se ela subir, você ganha o dinheiro. Em compensação, você colocou um valor. Então não é exatamente essa estratégia. Vocês percebem como é diferente da ação? Então só para visualizar aqui. Aqui é a nossa opção de compra existente hoje de BOVA11. E de forma proposital, eu já estou pegando aqui a série I, que é a série de setembro, série de dois meses para frente. Então hoje está em R$122,52. Então está bem no meio termo aqui, entre o R$122 e o R$123. Então se você pode escolher um ou outro, no caso está bem no meio. Vamos pegar aqui o que ainda está acima, que é esse do R$123, por um centavo ainda está aqui. Então você hoje poderia comprar ela a R$4,26. Só que pensa bem, a bolsa, ela teria que subir R$4,26 para você começar a ter lucro. Por quê? Porque você vai poder comprar BOVA11 a R$122. Vamos deixar aqueles valores de R$4,26 aqui. Você vê que varia. Eu estou gravando com o mercado aberto de propósito, porque é quando tem formador de mercado. Então R$4,26, no dia do vencimento você iria ter que gastar aqueles R$123 que estavam ali. Então na verdade é R$127,26. Hoje ele está R$122,46. Então na verdade ele teria que subir 3% o Ibovespa ao longo desses dois meses. E não é fácil subir o Ibovespa ao longo de dois meses. Se a gente fizer uma multiplicação simples aqui, que não é o jeito certo, mas só para mostrar para vocês, isso significaria o Ibovespa subir 23,51% ao ano. 23,51% não é fácil do Ibovespa alcançar. Na verdade deve girar em torno de 25% a 30% dos anos que ele passa disso. Logo, essa estratégia de apenas comprar a call e exercer caso suba, não é uma boa estratégia. Não é uma estratégia que vai ser lucrativa no futuro para você. Mesmo que você consiga fazer rolagens e consiga reduzir isso, por exemplo, para 15%, ainda assim não seria uma estratégia lucrativa. Seria muito mais viável você, por exemplo, vender Bava11, que tem hoje uma taxa de aluguel de 2, 3% ao ano. Por exemplo, e aí você nem usa opções, ou se não você usa opções como a gente mostrou no primeiro vídeo, no vídeo lá da segunda-feira passada. Então como é que você faz para comprar? Como é que você faz para ficar realmente igual a uma ação? Como você faz? Você vai passar a ter o risco também da queda. Você vai ter exatamente o que uma ação tem. Então você acaba tendo que vender put. O que acontece quando você compra uma put? Você tem o direito de vender a ação naquele valor de strike. Quando você vende uma put, você acaba tendo a obrigação de comprar a ação pelo valor do strike. Então cada real que vai caindo aqui é como se você estivesse perdendo o real também. Então no preço atual, olha só, você pode comprar aqui a R$4,22 e vender aqui a mesma, de R$123 e vender aqui a R$3,87. Então qual é a diferença entre esses dois? R$4,22 e R$3,87. A tua diferença agora é de alguns centavos, é só R$0,35. Então R$0,35 dividido por R$122,42, você tem 0,28 vezes 6, você tem 1,71% de custo nessa estratégia. Isso é o que fica mais barato lá do que a venda de descoberto de BOVA11, por exemplo, para compensar a compra de call. Então essa é uma estratégia que as pessoas usam. Você vai precisar ir a fazer rolagem sempre. Você pode ver se vale mais a pena operar nas séries menores aqui, porque você pode comprar a H e vender a T. Então no R$122,00 seria... Agora já mudei para o R$122,00, a bolsa deu uma caidinha agora enquanto eu estou gravando o vídeo. R$3,47 contra R$2,57. Não, está uma droga desse jeito. Até porque está exatamente no meio termo. Então o ideal é você fazer quando a bolsa estiver ou em R$122,00 ou em R$123,00. Ou se não, você iria comprar aqui a R$2,88,00 e vender a R$3,01. Em compensação você sai R$0,60 atrás. Seria uma outra opção também. Então, gente, essa é a estratégia. Se a bolsa, por exemplo, subisse para R$127,00 lá na série I, você gastou R$0,35,00 e você vai conseguir exercer aquela tua opção que a gente calculou lá que era de R$123,00. Então, R$4,00 menos aquele R$0,35,00. Olha só, você ganhou R$3,65 no total. E se caísse, por exemplo, para R$115,00, você seria exercido também na de R$123,00. Você perderia, por exemplo, R$8,00, mas você ainda gastou mais R$0,35,00. Quer dizer, você ia perder R$8,35,00, que é exatamente o que você perderia. Se você tivesse comprado, na verdade, vendido o BOVA11. Quer dizer, se você tivesse comprado o BOVA11, você teria perdido isso também da mesma forma. Então, esse é o racional. Racional é bem simples. Existem vários vídeos aí mostrando isso. Qual a grande vantagem? Você vê que você consegue ficar exposto a uma ação com R$0,35. Você vai pagar o custo dela somente depois e você paga apenas a variação do que acontece. Você não precisa ficar ali com o teu dinheiro parado. Então, como vocês viram, se a gente, por exemplo, investir 100 ETFs de BOVA11, você vai deixar ali parado R$12.200, por exemplo. Hoje você teria que comprar eles a R$122,46. Seria R$12.246. Se, por exemplo, cair para R$115, você perde R$700. Nesse outro caso, você também perde os mesmos R$700. Só que, inicialmente, você só colocou ali R$35 à disposição. Você acaba operando somente a variação. Você não precisa operar e deixar lá o valor todo. Então, beneficia você a ter as altas sem colocar o dinheiro. Essa é uma grande vantagem de opções. Claro que, para você vender put, você precisa ter margem de garantia. Você precisa ter ativos que vão garantir que você tem o dinheiro desses R$700 ou valores até muito maiores que podem cair. Mas, assim, você acaba conseguindo fazer alguma alavancagem. É diferente de você só ter as ações ali paradas na carteira. Em mercado de alta funciona. Em mercado de baixa também. Porque você podia comprar a put e vender a call, por exemplo. Então, ah, eu quero apostar na queda do mercado. Ou eu não quero ficar 100% comprado. Como é que eu me protejo? Você pode fazer a mesma coisa. Se o mercado subir, você vai perder dinheiro. Se o mercado cair, você vai ganhar dinheiro. Ou, pelo menos, vai compensar a parte da perda da sua carteira. Então, funciona também como proteção, como rentabilidade. É uma estratégia muito forte em que você coloca pouco dinheiro, mas precisa ter margem de garantia. Enfim, abraços a todos. Bons investimentos. Espero vocês aí nas três lives que a gente vai fazer. Vamos mostrar muita coisa legal. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL